Você sabia? Jacaranda mimoso, jacaranda de Minas, caroba, são alguns dos nomes populares de duas espécies bastante semelhantes e muitas vezes confundidas, sendo uma nativa do norte da Argentina e Paraguai e a outra nativa do Brasil. Muito cultivado por ser bastante ornamental tanto pelo aspecto da árvore bem como pelas flores de cor azul-violeta. O jacaranda mimoso apresenta intensa floração ao mesmo tempo em que perne as folhas. Forma frutos em formato de castanhola e a sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes.